Isso é mais divertido que um jogo de computador, tem mais ação! 18 funcionou comigo. Olha só, 18, criou um grupo. Esse é o grupo da minha esposa. Acho que não ocorre o risco de levar um vácuo aqui. Tenho certeza que hoje serei respondido nesse grupo. É daí que vou enviar uma mensagem. Boa tarde, pessoal. Por favor, vá no vão. Meu Deus do céu! Hoje não! Hoje não! É, criar um grupo pra gente, 18. Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! Agora é inacreditável! Agora é inacreditável! Depois adiciona mais pessoas aqui. Quem vocês querem que eu adicione? Uau, cara, que loucura! Ô monarca! Quero marcar uma luta com ele. Que homem é bem! Mas eu não tenho o contato dele. Logra uma coisa triste. E nem? Que nem? Nem eu. Dezoito, adicionou um lixo aqui. Joel! Tô precisando de ajuda. Chama a polícia! Diga. Tatoi o nome da minha namorada e ela me traiu. O que eu faço? Eu não sei, mãe! Eu não sei, eu não quero saber! Qual é o nome dela? O nome dela é Jimmy Patti. Eu encontrei um antigo. Não é minha namorada. Mila. Então escreve, me lasquei. Não tem graça, cara. Não tem graça. Ian já saiu. Sai daqui, seu cachorro! Por que Brilha não tá mais conversando aqui? Tô falando! Tô falando! Estou aqui, amor. Justo agora minha internet está um lixo e não quero enviar mensagem nenhuma. Deve tá iniciar o especial, já que ele é policial. Vou removê-lo do grupo. As notificações podem estar atrapalhando ele. Não! Vamos! Sou moço! Pera, não, amor. Vai internet do cão, envia a porcaria das mensagens logo, antes que minha mulher me remova do grupo. Dezoito, removeu com ele. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Tô falando! Não, não, não! Agora que me lembrei. Hoje o Bocu e eu fazemos aniversário de casamento. Agora nós temos que ir! Nossa parabéns! Tá vendo esse sorriso aqui? Oi! Muita coisa sensível! Por aí, nos tô assim, sabe qual o motivo dele? Norte! Meus dentes! Eu tô bravo, né? Titi saiu. Puxei porque ela saiu. Eu sei lá. 18 condicional, vim lá, mestre, acame. Pô, tá bom feliz, mano. Estragou todo o meu tio. Oi. Olá, o mar. Cadê o testão? Eita. Não sei de quem está falando. Tô, seu marido. Aquele chifre do feio. Não vai te ajudar, não vai te ajudar, não é que eu falo. O que é isso? Como é que você faz com a Zika? Não, mas eu sou casada. Onde? Onde que? Onde eu perguntei se você é casada. 18 removeu, mestre, acame. Agora eu sou. 18 adicionou 17, vim lá e cumpriu. Já disse que mais da merda é isso? Vai, 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 vai. Eita, tá na sua casa. Ela tá tudo na casa. Ela sai ignorada. Rapaz, deixa de ignorância, rapaz. Não, por quem disser. Eita, deixa de ir aqui. Eita, perguntar se eu podia ir aí. Pode perguntar se o velho. Posso ir aí? Não. Não tô em casa. Esse corpo não é burro demais. Não viu ele falando que não estava em casa. De mancada em sogro. Cala a boca, badia! Ué, só queria perguntar se você é voador de órgãos. Já parou com ele? Pra que parou? Se eu sou voador de órgãos, como assim, inseto? Sim, é porque eu preciso do seu chifre pra fazer um pegante. Como é? O que disse? Não, o verbi não dito. Esse foi só sabe discutir com os grupos. Quem me chama? O que? O que disse, seu verbi? Me respeite. Eu sou o príncipe do saia, diz que derrotou o duplo torneio do poder. Quem é você pra falar comigo, uma ladra velha? Não, eu só sou o cara que ganhou esse torneio aí. Esse cara é foda. É me maldito. Para com isso, 17. Não acredito em nada. Ele sou oito, porque você usa o seu cabelo ficar bonito desse jeito. Boa. Uso condicionador. Seu? Seu cabelo é normal. Será que se usar o meu cabelo vai ficar bonito? É perigoso. Querida, o condicionador não faz blames, não. FW. Vai tá aqui, papio. Vai tá me chorando. Fideu saiu. Vai todo mundo. Se continuar a ser, esse grupo vai acabar com os outros. Mas o meu grupo vai ser diferente. Não. Ufa, ainda bem. Mas o que vai fazer para alguém mais sair do grupo 18? Já sou o meu assalto. Sou o meu assalto. Sou o meu assalto. Simples. Eu despeço. Não se esqueça de deixar o like aí.